Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazumi Level Go Strike 2013, isso mesmo Vamo continuar nossas partidas aqui rapaziada, só livrando aqueles Ultra Mega Power Blaster Se você é super inscrito, já fique aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei Bastante like, bastante comentário pra ajudar o canal e fique de olho que no dia 1º estará encerrada as inscrições para a 4ª temporada do Duelo dos Inscritos Então não perca, ainda dá tempo de vocês mandarem o time de vocês, até o dia 1º dá pra vocês mandarem o time de vocês, beleza? Então hoje vamos jogar aqui galera com o time 0 contra o Destructions, velho, o time 0 vs Destructions E eu tô aqui com o time 0, vou jogar hoje com esse time massa aqui do time 0, velho E tô aqui com o Makito no gol né, o Saki, Onizuka, o Eijima e o Kia na defesa No meio de campo, Kai, Seido, Rini e no ataque, Yuki, Hakuryu e Shu Então esse aqui é o time 0 que eu vou jogar contra o time do Destructions E eu tenho com o Lotus no gol, tenho o Mokuren, tenho o Shuri, tenho o Magaru Temos aqui o Komomi, Viola, Dandy e lá vem no meio de campo e no ataque a Fran, Genius e o Asta Tá, então esse aqui é o Destructions, espero que seja um jogão galera, então vamos lá, vamos fazer mais uma partida aqui aleatória pra vocês Que eu sei que vocês gostam E vamos aqui tudo aleatório E vamos direto pra partida, lembrando que ainda dá tempo de vocês mandarem o time de vocês para a quarta temporada dos duelos inscritos No dia 1º eu vou encerrar as inscrições e vou fazer o sorteio, então dá tempo ainda rapaziada, dá tempo Aproveitando também, já quero perder perdão pra vocês, eu não tô conseguindo responder os comentários de vocês rapaziada Porque tá complicado, por exemplo, alguém manda um comentário, só que na sequência, alguém manda algum comentário Na sequência vem logo 10, 20, 30 times, velho, pro sorteio, então acaba se perdendo os comentários de vocês Mas fica mais a partir da... Mas se quando começar o próximo... Eita, vamos, vamos Mas quando começar, rapaziada... Eita A quarta temporada eu vou voltar ali, beleza? Ih, na cara do Makito, dependendo Ô, louco Caramba, velho, tá difícil aqui, hein Vamos tentar o ataque aqui, velho, as coisas aqui tá difícil Ah, apertei errado Boa, boa, já vamos carregar aqui, nossa, velho, tá difícil aqui as coisas pra gente Vamos chutar, deu tempo Boa, consegui chutar Boa Excelente pressão Defende, velho, boa Ai, dei no meio, vou dar no meio Ih, deu ruim, lá vem o Asuka, não vai não, filho Não vai vir não, meu parceiro Não vai vir não Vamos tentar armar o nosso ataque aqui, vamos, Hakuryu Aí, aí, sai de perto desses caras Vem, chu, vem chu Vem, chu Agora... Ah, velho, eu tentei, eu não acredito, velho Caramba, mano, ele tirou, velho, dá medo Vem, que jogo truncado aqui, esse meio de campo aqui desse time, velho Não vai não, Asuka Não vai não, Asuka Toca Toca Moa Hakuryu, é agora, é agora Ah, velho Esses caras tão de brinquedo Asuka, asuka, asuka É agora Ah, não, não, não Vamos, vamos, alguém, 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 velho Caramba, mano Flor Mágica Flor Mágica, vamos lá, contra... Vamos, goleirão Boa, Makito Boa, meu parceiro Hum Cara, mas tá difícil aqui, velho Tá difícil esse viogo aqui Boa, defendemos Calma, vamos entrando nessa calma Toca Ah, não vai não Ah, não vai não Boa, passamos, passamos Toca pro Hakuryu Ah, Hakuryu Tá sem TP, meu parceiro Aí dá ruim, velho Aí dá ruim Caramba, mano O jogo tá muito truncado aqui, velho Big Scissors Não deixa o Asta chutar, não Dá no meio do Asta Boa, meu Deus do céu, velho Tamo neutralizando o Asta Que legal, velho É agora, time É agora, time Vamos, vamos, vamos Vamos usar a técnica de passagem Presto turn Presto turn Ah, velho, eu ia tocar, mano Ah, o cara tá só Tá no meio Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Flor mágica Flor mágica É isso Mano, eu vou arriscar level 2 não, velho Eu vou pro level 3, mano Mesmo Mordida da serpente Serpente Boa Boa Vamos, Xu, toca Oh, não dá nessa não, meu time Não vacila, meu time Ai, 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 ai Sabia que ia dar ruim Esse que é a flor mágica Confundi os dois ataques As duas técnicas Ah Boa, Hakuryu Ah, velho Mano, que timeinho chato, mano Asterisco rock Velho, que time chato, mano Time chato de enfrentar, hein, velho Alguém aqui da frente Vou disputar com ele Ganhamos a disputa Velho, tá difícil coisa aqui O jogo tá... O jogo tá muito disputado, Crazy O jogo tá muito disputado, velho Boa, Hakuryu É agora É agora, Hakuryu Fechu Bechu Segura essa Essa é uma das técnicas mais daora que tem no jogo, velho Sexture Sexture Espada Excalibur Vamos com a espada Excalibur Verso Shining garrão Chegou Gol E abre o placar Finalmente a gente abre o placar 1 para o time 0 aos 30 do primeiro tempo 0 para o Destruct 1 a 0 Jogo sofrido Jogo trocado Jogo dificílimo, velho Jogo bem equilibrado 1 a 0, velho E acabou o primeiro tempo, mano Esses jogos que eu tô fazendo antes de começar a quarta temporada é legal Para quem não conhece, galera Os personagens aí de alguns jogadores Começar a conhecer Que eu vou trazer alguns jogos Algumas partidas aí Para vocês irem conhecendo melhor os jogadores Para vocês montar o time de vocês mais forte Deixar mais competitivo, beleza? Por exemplo, o Shu e o Hakuryu, velho Muito top, mano Muito top E essa, mano E essa espada Excalibur deles é muito forte, velho Você não vai passar por mim, Asta Vai vir a Tó Boa E eu vou pro ataque Ah, eu ia pro ataque Tá impedido Impedido, né? Já mandei na frente, já mandei na frente, já vou passar pro ataque Eu só tenho level 2 com ele, não? Bom, segura essa Muito louco essa técnica, velho Boa, meu time E aí, goleirão E é gol 2 para o time 0 0 para o Destructions Aos 4 do segundo tempo, velho 2 a 0 Meu time tá bom, meu time tá bom Tô gostando Mano, só esse maluco chuta desse time, né? É isso, né? Alguém pode pegar ele pela madrugada? Vai! Aí, 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 vai, 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 vai Alcança, alcança Ah, velho Extend a Zone Extend a Zone Véio, não vou arriscar não Vamos usar a mordida da serpente 1 2 Serpent 5 É gol E o Makito não segura 2 Para o time 0 1 Para os Destructions que diminuem esse placar, velho Diminui o placar, vamos lá, vamos fazer a bola girar Vamos tentar fazer nosso time rodar aqui Ah, velho Boa Não, 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 não Não vacila, tio Boa Vamo, 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 vamo Minha vez Pega nóis Pega nóis Pega nóis, meu parceiro Pega nóis, goleirão E aí Shining Hall Shining Hall E é gol E a técnica mil setas do Yu-Kyu-Ju Nossa, a técnica, mano, essa técnica mil setas dele é muito fértil, mano Superou até o buraco brilhante do... Do Lotus, velho Isso é louco Vai, vai Tempestade dimensional Dimension Storm Dimension Storm Velho, a tempestade dimensional do Asta é muito forte, mano Muito forte mesmo Serpent Defendemos, velho Caramba, mano, a gente defendeu a tempestade dimensional, ai, só óbvio, fi Esperando Agora, agora, agora Ai Opa, tá despedido Ai, foi pra fora Caramba, velho 3x1, mano, o jogo tá muito bom, velho Vou disputar Quem vai dar melhor? Opa, a gente ganhou a disputa Dimension Cutter Corte dimensional Boa, Chu Vamos, Chu Vamos, 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 vamos Aqui é nóis, velho, pega nóis Muito louco, velho Muito da hora, velho Muito da hora a técnica do churro, velho Excelente opressor Iego 4 para o time 0 1 para os Destruction aos 20 do segundo tempo, velho 4x1, mano Muito bom, muito bom Tá bem, boa Toca, 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 toca Boa, boa, boa Ah, não vai passar pela gente, velho, não vai Crazy Sunlighter Crazy Sunlighter Boa, 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 agora é minha vez de um ataque de novo Ai, 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 aia, só tem level 1, vou ter que chutar Vou ter que chutar, só tem level 1 Tá muito longe, velho Velho, de novo esse maluco chutando, velho A Fran não chutou nenhum, mano, até agora, velho Velho, vou arriscar um level 2, um level 2, velho Vou arriscar o level 2, mano Chute floral dele, velho Chute floral versus... Nossa, defendemos, mano Não acredito, aí sim, velho Ai, 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 ai Ah, não, 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 alcança, alcança, alcança Ih, velho, tem que pensar de dimensional Vou usar a barreira de... a barreira de cristal não, velho Vou usar a mordida da cola, da serpente Chegou! E não segura o chute do aça Basta 4 para o time 0-2, para os destructuos Aos 26 do segundo tempo Vamos, Hakuryu, vou mostrar seu poder individual, velho Vou mostrar o quão forte você é, meu parceiro Ah, velho, não deu Sextion Pada Excalibur Muito louco essa técnica, velho Pega aí, Lotus Duvida, velho Excalibur Excalibur E é gol 5 para o time 0-2 2 para os destructuos Aos 28 do segundo tempo E a partida tá quase acabando e temos... 5 a 2, velho 5 a 2 Ai, 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 porque você voltou, Joe Toca essa bola Ah, velho Que vacilo, né, mano? Que vacilo Que vacilo Que vacilo Gol da Fran Gol da Fran Falei que na aparição do jogo Gol 5 para o time 0 3 para os destructuos, velho Que raiva, mano Oh, louco Vai, vai, você não vai chutar Dá no meio, Hakuryu Ou talvez vá Lança mortal Lança mortal Velho Barreira de cristal Boa, Makito Mano, a técnica dele é muito boa E acaba a partida E acabou E o jogo foi muito top E deixa aí no comentário o que vocês acharam, galera Dessa partida Não esqueça de bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Para ajudar Se ainda não faz parte do grupo do WhatsApp Tá o link na descrição do vídeo aí, galera Entra lá no grupo do WhatsApp Pra gente trocar uma ideia Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Porque eu fui Tchau